Amigos, boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que bem. Um colega aqui me mandou um zap, me pediu um vídeo sobre esse rádio aqui. Vamos lá. O Baofeng UV9R. Aqui na caixa dele, essas bolinhas de água. Aí aqui. Durable waterproof and dust. Deep waterproof. Então está dizendo aqui que ele é a prova de poeira e de água. Prova d'água. Bom, existem alguns vídeos aí no YouTube em que tem pessoas que botaram ele dentro de um balde, deixaram lá e tirou. Bom, eu vou ser franco com vocês. Eu não fiz esse teste e não estou afim de fazer. Eu vi, eu já vi esse vídeo aí. Aí o colega, você não vai fazer esse vídeo? Não, não vou fazer, não. Não vou, não. Desculpa. Não vou fazer. Tá? Mas um... Então vamos lá. Tirando esse negócio aí que ele promete que é a prova d'água, não sei o quê. Eu acredito que seja resistente, né? Agora prova e não sei. Eu não fiz e não vou fazer, tá, colega? Desculpa, tá? Vê o vídeo do colega lá, que ele colocou lá o rádio dentro de um balde de água. Eu não vou fazer. Falou? Desculpa aí. Eu falei, meu irmão. É, as minhas impressões desse rádio são excelentes. Rádio robusto pra caramba. Ele dá mais de 5 watts de potência. Manual diz que dá 8. Ele não dá 8. Dá, mas ele chegou perto dos 7. Tá? Chegou perto dos 7 watts. Um rádio muito robusto. O áudio de recepção dele é extraordinário. O áudio de transmissão dele é show de bola. Tá? Tá dando mais de 5 watts em V e mais de 5 watts em U. Tá? Mas depende da frequência que você vai operar. Agora, dizer que ele dá 8 watts, não dá. O meu aqui, que eu testei, não deu não. Agora, desse negócio aí, que é a prova de água, a caixa tá dizendo. Achei de bolinha de água aí. O colega falou que tem um vídeo aí, que eu já vi esse vídeo que o cara botou dentro do balde de água. Bom, eu não vou fazer. Tá? Agora, ele é bem vedado, né? Totalmente vedado aqui. O acabamento dele é show. Um rádio que... Eu acho muito da transmissão, da recepção dele. Um plástico. Plástico muito bem feito. Não é aquele plástico vagabundo, né? Quando você bota a mão, você sente que é um rádio robusto. Rádio robusto, entendeu? Então, quem quer pegar um rádio dual band, que dá mais de 5 watts, que diz que é a prova d'água, eu não acredito muito, mas pelo menos resistente ele é. E um rádio bonito pra caramba, robusto pra caramba, é esse aqui, o UV9R. Falou? Um abraço. Falou? 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 Obrigado.